Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, racismo é muito triste e isso acabou de acontecer, tá? Vou mostrar pra vocês porque isso daqui é oficial, tá no Reddit, mas é uma situação muito triste a pessoa que passa por isso. Deixa eu mostrar pra vocês, galera. Primeiro lugar, tudo isso começou com um nick, tá? Então vamos lá. Como eles conseguiram esse nome de usuário? Isso não está bem. Assim, aí rapaziada, começou a situação. Olá a todos, este é meu primeiro post, eu tô realmente, eu não sei o que eu tô fazendo. Me desculpe se é crime. Não sou o tipo de político, porém o racismo fragrante deixa um gosto ruim na minha boca. Eu realmente não me importo com o que as pessoas dizem atrás de portas fechadas ou entre amigo, mas isso é descaradamente lixo. No fim das contas, tal, é apenas um nome de usuário, eu não estou tentando prejudicar ninguém. Aí a pessoa desabafou no Reddit, né? E aí colocou lá, gente. Também li os comentários e minha única resposta é que sou apenas um jogador preocupado, não estou tentando causar drama. Então, desculpe, né? Pelo encolhimento. E aí tá aqui, rapaziada. Bem como a base dos jogadores deste jogo estariam sob um monte de fogo com falsas acusações de racismo. Aí a Activision respondeu oficialmente. Ei, sabemos que é um pouco tarde, mas só queria dizer que nos importamos com esse tipo de coisa. E faremos o que pudermos para impor essas regras de nome de usuário. Aprecie esse relatório. Então, galera, o que acontece? Basicamente, a pessoa usou um nick, que foi meio ofensivo, né? Aí a outra pessoa se sentiu mal, teve uma galera que se sentiu mal e foi no Reddit denunciar. O que acontece, rapaziada? Às vezes o nick que a pessoa usa, para algumas pessoas é engraçado. Mas para outras pessoas como essas, pode gerar um desconforto, a pessoa não se sente bem. Sabe, gente? Infelizmente, a gente tem que tomar cuidado com o nick que a gente usa. Porque tem nick que acaba sendo ofensivo, sabe? Então, galera, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu falo, cuidado com o nick que vocês usam. Porque racismo hoje em dia é crime. E isso pode não só fazer a pessoa tomar ban no jogo, como de repente até ser processada. Então é uma situação bem triste, é uma situação bem complicada. Então cuidado com o nick que vocês usam, tá, gente? Agora, minha humilde opinião, gente, na minha opinião, todos nós somos iguais, gente. Eu gosto de falar uma coisa que eu levo comigo na vida, né? Todos nós somos iguais. Eu vou até dar um zoom aqui, rapaziada. Na minha humilde opinião, todos nós somos iguais. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos irmãos nessa vida. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é pior do que ninguém. Todo mundo é igual. Todo mundo tem a mesma capacidade. Todo mundo tem os mesmos direitos, rapaziada. Na minha opinião, todos nós somos filhos de Deus. E todos nós somos iguais neste mundo em que a gente vive. Mas, infelizmente, ainda existe, né? Racismo ainda. E algumas pessoas sofrem com isso. O que é muito triste, né? E fica ali uma coisa muito chata. Só quem passa por isso sabe como é triste e é dolorido. Então, cuidado com o nick que vocês usam. Porque isso pode ser crime, pode prejudicar de muitas formas. Tá, gente? Então, por favor, cuidado, galera. Afinal das contas, todos nós somos irmãos. Todos nós somos filhos de Deus, gente. Então, ótima noite pra todo mundo. Tamo junto. E cuidado, galera. O pessoal denuncia. Tchau, tchau. Obrigado.